Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Zorrinho é um prazer revê-lo, cumprimentar também todos os colegas e todos os presentes. Agradeço a intervenção inicial do Sr. Deputado, acima de tudo para chamarmos a atenção daquilo que é de facto o projeto europeu com reflexo obviamente no nosso país. A questão que eu queria colocar ao Sr. Deputado tem a ver precisamente com a questão da resiliência europeia e nela a resiliência do nosso país relativamente às alterações que se impõem não só decorrentes da própria pandemia que nos levou a situações em termos de crise económica e social, mas também aproveitar precisamente a questão daquilo que são as linhas estratégicas da União Europeia para poder fazer o relançamento das nossas economias e também obviamente tendo por pano de fundo aquilo que é o mais importante que é a questão do pilar social europeu e a questão das pessoas, das famílias e das empresas. E nesse sentido a questão que se toca, que eu gostaria enfim de desenvolver um pouco, tem a ver com o papel da transição digital na retoma económica e na orientação para setores fundamentais. Porque esta, enfim, quando nós falamos em transição digital e a forma como ela depois se projeta na recuperação da nossa economia é preciso aqui também um trabalho junto das empresas no sentido de orientar o investimento para essa recuperação. Eu creio que juntamente com o investimento que é necessário fazer é preciso perceber que vamos entrar num novo mundo relativamente àquilo que nós conhecemos hoje, ao modo como vivemos nas nossas habitações, ao modo como os bens são produzidos, ao modo como os transportes, a circulação, a nossa mobilidade, tudo isso tem efetivamente de mudar. E isso passa obviamente por orientar o pacote da transição digital, obviamente para a economia e para a retoma económica. E isso passa também pelos investimentos que teremos de fazer, nomeadamente nas infraestruturas, nos cabos submarinos, na capacidade que a própria União Europeia vai ter no domínio digital. E nessa medida pergunto ao Sr. Eurodeputado, que tem uma visão mais transnacional do que nós aqui no Parlamento Nacional, é o papel que Portugal pode ter neste domínio. No domínio, obviamente, associado à transição digital, há agenda ecológica, naturalmente, mas de que forma é que Portugal pode contribuir em termos europeis, não só, enfim, o caminho que estamos a percorrer, se é este efetivamente o caminho correto, mas também de que forma como é que Portugal pode achar, nesta medida, a sua marca na Europa. E, por outro lado, não sei se ainda estou no meu tempo, por outro lado, 30 segundos, por outro lado, Sr., muito rapidamente, para a questão que aqui já foi debatida relativamente aos recursos próprios. Tem-se falado muito sobre a sua vantagem e desvantagem, a questão é, seria possível avançarmos para um projeto destes sem termos em cima da mesa a questão dos recursos próprios e, de facto, de avançarmos para uma nova etapa em termos de obter receita junto de transações financeiras e junto de operadoras que, de facto, são globais, mas cuja taxação pode, efetivamente, fazer uma melhor redistribuição em termos daquilo que são necessários dos fundos para sustentar todo este investimento. Muito obrigada.